Bora vídeo então! Como você vai se organizar na sua casa? Se você é uma pessoa desorganizada ou que você não goste muito de se organizar. Você pode pegar potinhos de sorvete, de coisas, ou optar por comprar em alguma loja também algum potinho para você botar suas coisas. Daí você vai botar empilhadas as suas coisas ou por categoria. Por exemplo, cada coisa vai num potinho e daí assim você se organiza e fica muito mais fácil, sabe? Porque quando você bota num potinho... Bem, eu estou em um lugar onde tem mais luz agora, a luz da janela, luz natural, porque aqui em casa tem só uma lâmpada, como eu posso perceber. E daí você pode se organizar. Assim fica muito mais fácil quando você bota as coisas por categoria, por causa que você não vai se perder, sabe? Por exemplo, se você estiver desorganizada e as coisas estiverem todas em cima da cama ou em cima da mesa, você pode pegar e você pode simplesmente achar suas coisas muito mais fáceis. Esses potinhos geralmente tem para vender em lojas ou em zanos comerciais. Por exemplo, se você mora numa cidade grande, você encontra em qualquer lugar e ponha uma coisa na sua cabeça, por favor, que você tem que ser organizada se você é uma pessoa que não se acha muito fácil assim. Você tem que pensar já no que você quer botar nos potinhos ou no que você quer botar para o dia de amanhã. Isso ajuda bastante. Você pensa no seu look que você quer botar amanhã, você pensa nos seus deveres, nos seus trabalhos, nas suas folhas. Eu sei que é bem complicado assim você se organizar, sabe? Porque eu mesma sou uma pessoa muito bagunceira e desorganizada. Mas mesmo você pode botar em geladeiras, as coisas nos armários. Se você não tiver penteadeira, se você não tiver, bote uma mesinha de centro. Uma mesa, um balcão, sabe? São coisas que ajudam. E como se organizar na sua bolsa? Na sua bolsa, você separa pelos bolsos que ela tem. E se ela não tiver bolsos, você compra saquinhos ou bota saquinhos. Esse batom que eu odiava e ele começou a ser meu favorito. É o Lip Shines da Ruby Rose. É isso então. Você sabe o que você tem que fazer. Em outro vídeo eu conto o que aconteceu com a minha pálpebra do olho e o que eu ouvi com ela. Para ela estar tão grande assim. Você sabe quando você é uma pessoa organizada, sim. Você sempre tem em mente ou seus amigos dizem para vocês. Eu vou estar sempre trazendo novos vídeos para o Facebook porque é uma coisa que eu realmente gosto e me sinto bem gravando vídeos para vocês. Porque eu acho que eu devo passar amor aos meus seguidores e a quem olha minhas coisas, assim como vocês que estão olhando agora. Eu vou fazer uma live ao vivo hoje também, logo após que eu fecharei esse vídeo. Daí eu vou postar a live também, tá bom? Aliás, eu vou fazer outro vídeo falando tudo o que eu falei na live para vocês poderem ver, para ficar no histórico. Tá bom?